Olá, o meu nome é Pedro Cardona e no vídeo de hoje, no canal Malha Azul e Branca, vamos falar de empreendimento. Vamos falar, sobretudo, do saudoso Estádio das Antas. O Estádio das Antas foi um estádio onde vivemos grandes glórias durante muitos anos, tardes de grandes vitórias, noites de sucesso e que vale a pena recordar uma pequena, grande parte dessa história. Vamos hoje, então, para o vídeo e se queres saber mais alguma coisa e coisas que não conheces sobre o Estádio das Antas, fica aqui comigo. O Futebol Clube do Porto utilizou regularmente, até ao início da década de 50, três campos de futebol, o Campo da Rainha, o Campo da Constituição e o Estádio do Lima, que pertencia ao Académico Futebol Clube. Os dois últimos foram os mais utilizados ao longo de 40 anos. Quando havia grandes jogos, principalmente os jogos internacionais e aqueles denominados jogos grandes, havia necessidade de os portistas saírem de casa para receberem mais adeptos, mas também, pontualmente, o Futebol Clube do Porto jogou no Campo do Amial, que pertencia ao progresso. Neste canal, eu já falei dos primeiros recentes portistas, bem como abordei muito superficialmente a questão do Estádio das Antas. Se ainda não viste esse vídeo, clica aqui em cima para poderes ver esse episódio e onde vais poder ver muitas coisas relacionadas com os recentes portistas. Vamos voltar, então, ao tema. A partir da década de 20, o Campo da Constituição passou a ser pequeno para receber jogos internacionais e jogos grandes. Além do futebol, começaram também a haver muitos mais adeptos. O clube também estava a crescer de uma forma exponencial e havia que fazer mudanças. Os portistas tenham muitas vezes que saí da sua casa para jogar estes desafios. Em 1933, um sócio de nome António Faria remete uma proposta concreta à Assembleia Geral para a possível construção de um novo estádio para 50 mil pessoas. Sugere a criação de uma comissão de sócios para trabalhar em prol desse projeto. Essa comissão ficou conhecida como a Comissão para o Campo, mas só em 1937 a que os intentos conheceram alguns avanços. A Assembleia Geral é avançada à proposta do empréstimo por obrigações. Isto o que a queria dizer. Os sócios que comprassem um certo número de obrigações teriam certas regalias do clube. Foi sob a presidência do doutor Carlos Costa que o empréstimo para o campo levado à Assembleia Geral, depois de muito discutido, um pouco alterado e votado, foi aprovado, bem como a comissão proposta para liderar e levar para a frente este megaprojeto. A comissão trabalhou até aos inícios dos anos 40, à altura em que a direção do Futebol Clube do Porto, já liderada por José Souza Barcelos, decidiu adquirir um terreno na Vila Arinha. O terreno na Vila Arinha era na zona da circunvalação, junto à fronteira já com matosinhos. Pela módica quantia de 240 contos, uma verdadeira fortuna naquela época. Nos inícios da década de 40, o clube cresceu ainda mais, passou a ter muitos mais sócios, a conquistar adeptos, algumas vitórias e a necessidade de construir um novo estádio tornou-se urgente. Era necessário um estádio moderno, com melhores condições para a prática desportiva de diferentes modalidades e com maior capacidade de lutação. Mas as intenções de se avançar para um novo estádio não foram, infelizmente, concretizadas. O terreno da Vila Arinha não foi intervencionado. Depois de várias polémicas, de avanços, de recuos, chegou-se à conclusão de que esses terrenos não eram, afinalmente, adequados para a construção de um empreendimento destes. Criou-se um impasse que levou a que o problema se arrastasse por anos e que levou, inclusivo, à admissão da comissão para o campo. Em 1946, são dados poderes à direção do Futebol Clube do Porto, desta vez liderada por Dr. Cesário Bonito, para lidar com este imbroglio. Em 1947, surge uma comissão executiva formada por vários associados. O terreno da Quinta da Vila Arinha é, então, vendido por expropriação da Câmara Municipal do Porto, rendendo, na altura, 1.440 contos destinados à compra de um terreno na Quinta de Salgueiros, com 48 mil metros quadrados na Zona das Antas. Agora sim, o estádio, em 1948, deixava de ser uma miragem e o projeto da autoria do arquiteto Oldemiro Carneiro e calculado pelo engenheiro Miguel Rezende, estava feito e era finalmente apresentado. A fronteira do projeto era bem diferente daquele que foi construído. Essa atração foi feita a posteriori. Na altura, foi considerado um projeto soberbo de grande envergadura. Era realmente um complexo com todas as condições para a prática desportiva das várias modalidades. Está como podemos ver agora nestas imagens, bem documentadas nos boletins do Futebol Clube do Porto, no final da década de 40. Depois de muitas burocracias e bastantes constrangimentos, o doutor Miguel Pereira anunciava o lançamento da primeira pedra para o dia 1 de dezembro de 1949, em entrevista ao jornal O Porto. O lançamento da primeira pedra acabou por acontecer no dia 4 de dezembro de 1949, com a presença do Ministro das Obras Públicas. Era necessário deitar mãos à obra e trabalhar a todo o gás. No entanto, seria preciso liquidez financeira e, por isso, foi formada outra Comissão de Engariação de Fundos para a Ajuda da Construção desta Obra. Mas a disponibilidade financeira não se revelou o principal entrave, uma vez que as ajudas e os contributos surgiram de muitas formas. Os principais entraves surgiram, sim, nas negociações com os proprietários de terrenos adjacentes ao terreno das Antas. Foram criadas também várias comissões e campanhas para ajudar a que o estádio fosse uma realidade. Uma das que se destacou e muito foi a comissão liderada pelo padre Marcelino da Conceição, com importantes fundos para a construção do estádio. Na altura, criou o Campeonato de Contribuições. No fundo, uma ideia divertida e bastante original. Cada escudo contribuído correspondia a um golo. De 15 em 15 dias, a classificação do Campeonato das Contribuições, formada pelo padre Marcelino, era atualizada no jornal O Porto. Para além disso, o padre Marcelino propôs outras formas de engariar fundos. Uma delas foi apresentar ao clube a venda de lugares de bancada a sócios por x anos, por uma verba a definir. Era outra forma de engariar fundos. Dizia ao padre Marcelino que o estádio do Maracanã foi pago parcialmente nesta modalidade. Esta foi uma das propostas em que o futebol do Porto viria a apostar fortemente, vendendo antecipadamente lugares cativos no novo estádio e fazendo sorteios e confraternizações para arranjar e engariar ainda mais fundos. Tudo valia a pena para ajudar a que o estádio fosse uma realidade. No entanto, outras campanhas, como é o caso dos cortesos dos materiais, foram determinantes para erguer as paredes, os muros e bancadas do estádio. Por fim, contributos de anónimos e em menor escala ajudaram a preencher alguns investimentos e não deixaram, naturalmente, de terem a sua importância. As obras iniciaram-se, efetivamente, a 16 de janeiro de 1950, dirigidas pelo engenheiro Ayres de Sá, após anúncio do Ministro das Obras Públicas. Os atrasos e complicações no decorrer da obra surgiram por causa da decedência e trocas de terrenos. O estádio estava projetado para ocupar uma área de 63 mil metros quadrados. Isso implicou ter que negociar terrenos com diferentes proprietários. Logo por aí, os atrasos eram inevitáveis. Mas um dos proprietários, mesquinho e pouco razoável, fez com que os atrasos fossem mais prolongados, pedindo verbas incomportáveis e inaceitáveis. A 10 de abril de 1950, quatro meses após o início das obras, o futuro estado do Futebol Clube do Porto apresentava este panorama. Já de seguida, vamos ver como é que evoluíram os trabalhos ao longo, portanto, do processo até à sua inauguração em 1952. Eu vou voltar já para prosseguirmos este maravilhoso episódio que tem coisas interessantíssimas para apresentar e para vocês, que estão aí a acompanhar-me, poderem então ver coisas muito interessantes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho No início da década de 50, as obras do estado das Andas prosseguiram até ao dia mais desejado. No entanto, houve algumas derrapagens e percalços durante o processo de construção, normalmente como há em qualquer empreendimento. E estes acontecimentos foram adiando o dia da inauguração. Em outubro de 50, as obras estavam neste ponto, tal como a imagem ilustra. Nesse mesmo mês de outubro, o presidente anunciava para maio de 1951 a inauguração provisória do estádio e já com um adversário muito desejado. O Arsenal de Londres, uma das melhores equipas do mundo, que o Futebol Clube do Porto tinha derrotado três anos antes, de forma épica e histórica. O arrelova aumento iria começar dali a uns dias e a esperança e a ansiedade aumentavam entre os portistas. Mas os muros e bancadas ainda não se viam. Em abril de 1951, era anunciado o mês de outubro do mesmo ano, como tendo o estádio operacional para jogos. No entanto, dada a dificuldade em arranjar algumas verbas para prosseguir com o projeto, e dado que o objetivo de alcançar o sonho de terminar a obra era grande, foi necessário formar uma comissão mais rigorosa, mais interventiva, que era a Comissão Executiva para o Estádio, sob a liderança do vice-presidente Doutor Moreira de Sousa. Até àquele momento, a angariação de fundos passava muito pela boa vontade do padre Marcelino da Conceição. Mas só essa boa vontade não era suficiente para resolver todos os assuntos. havia que organizar uma comissão executiva que fizesse a sincronização de todos os assuntos, capaz de resolver os problemas relacionados com o estádio e encontrar e desbloquear verbas essenciais para terminar, portanto, o estádio. Essa comissão entrou a trabalhar em força em dezembro de 1950. Começou, então, uma forte campanha dos materiais de angariação de fundos organizada pela Comissão Executiva, nomeada pela Direção do Futebol Clube do Porto, para a construção do Estádio das Antas. Foram feitas concentrações e cortejos para que todos contribuíssem com materiais para o estádio. As expectativas superaram largamente as previsões. As obras tiveram avanços significativos com a chegada de muitos materiais e verbas para a construção das bancadas do estádio. A partir de setembro de 1951, as bancadas avançaram de forma célere e o estádio começou a erguer-se e a ganhar forma. O futuro palco de jogos do Futebol Clube do Porto virava realidade, tal como ilustram as imagens que estamos a ver. Entre o sonho e a concretização e materialização do estádio das Antas, várias foram as gerações de portistas envolvidas. Todos trabalharam em prol do clube, que uniu uma cidade inteira à volta do mesmo, que, inclusive, se estendeu além fronteiras. Sem o apoio, a solidariedade e o empenho de todos, o estádio não teria sido possível. Em novembro de 1951, é então anunciada a pretensão de se inaugurar o estádio a 28 de maio de 1952 e a firme intenção de ter o Arsenal como adversário. Mas o adversário acabou por ser o Benfica, que recebeu um convite formal. Depois do Arsenal alegar não poder jogar na data indicada, os londrinos não podiam, devido a compromissos com os jogos do seu campeonato, apesar de terem sugerido uma realização, ou uma outra data, para que o jogo pudesse ser realizado. O futebol do Porto, pelo seu lado, não poderia esperar pela disponibilidade do Arsenal e não poderia aceitar um adiamento. O Benfica, por sua vez, aceitou o convite e ficou definido ali que o futebol do Porto seria o convidado de honra do Benfica para a inauguração do seu estádio, que aconteceria em 1954. I do, I do, I do Through the calm and the wind Through the sick and through things Through the losses and winds Oh, I do, I do, I do To be a chance to go For my heart is yours To sickness and health O estádio das Andas foi projetado para albergar 40 mil pessoas, dos quais 7 mil lugares com cobertura. Além disso, à volta do campo foi construída uma pista para ciclismo e para o atletismo e também uma piscina adjacente que surgiu após a inauguração do estádio. Inicialmente foi proposto que o estádio fosse designado por estádio do Porto, mas depois o nome oficial foi a votação e acabou por ser designado e registado como estádio do futebol clube do Porto. Com os anos, o estádio passou a ser conhecido simplesmente por estádio das Andas, embora o nome oficial tenha sido mentido. O dia da inauguração deste complexo desportivo chegou finalmente. Toda a gente estava feliz. No dia 28 de maio de 1952, o futebol clube do Porto, sob a presidência do Dr. Urgel Horta, vê o Presidente da República, General Craveiro Lopes, a inaugurar o estádio das Andas, perdão, o estádio do futebol clube do Porto, numa bela tarde de primavera. O chefe de estado honrou o clube com a sua presença na festa de inauguração e acabou, inclusive, por descer ao relvado para colocar no estandarte do clube a medalha de mérito desportivo. A festa foi soberba, com o estádio completamente cheio, repleto de adeptos. Antigas glórias do clube, entre outros, foram condecoradas. A cerimória foi ainda presenteada com um jogo. O futebol clube do Porto defrontou o Benfica, como o clube convidado de honra, e o clube lisboeta, como agradecimento, ofereceu um troféu em miniatura, pequeno, ao futebol clube do Porto, está como vemos na imagem, com os dois capitães de equipa. O vencedor desta partida receberia a taça General Craveiro Lopes, em homenagem ao Presidente da República, presente na inauguração. O jogo correu muito mal ao futebol clube do Porto. O Benfica venceu por números completamente surreais. 8-2 foi o resultado. Pelo futebol clube do Porto, bisou Vital. E pelo Benfica, Arsénio com 4 golos, José Águas com 3, e Rogério com 1, ditaram a estrondosa goleada sofrida pelo futebol clube do Porto. O Benfica levou para Lisboa a taça General Craveiro Lopes. Mas, dois anos depois, seria a vez do futebol clube do Porto visitar o Benfica e derrotá-lo na inauguração do seu estádio por duas bolas a uma. Todavia, depois da inauguração das Antas, o futebol clube do Porto realizou, nessa época de 51-52, o primeiro jogo oficial no novo estádio, no dia 1 de junho de 52. Foi diante do Sporting a contar para a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal. Os azuis e brancos venceram por 2-0 com dois golos de Diamantino. Posteriormente, o estádio entrou em fase de acabamentos e melhoramentos. Os trabalhos reiniciaram-se a 17 de junho de 1952 e prolongaram-se até ao início da época de 52-53. E assim, fica contada uma pequena grande parte do estádio das Antas e mais um episódio do canal Malha Azul e Branca. Se te lembras e se tens memórias do estádio das Antas e o que lá viveste, partilha aqui embaixo e não no Facebook, mas sim aqui embaixo, todas as tuas memórias e diz-me o que é que mais guardas como recordação deste maravilhoso estádio, deste saudoso estádio. Eu vou ficar por aqui e espero que nos possamos encontrar já na próxima semana para mais um episódio do canal Malha Azul e Branca. Um abraço e até lá.